Voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar para vocês que a cidade de Itapuá tem seus encantos, a paisagem muito bonita. Claro que eu tenho mostrado no canal aqui as coisas que não são feitas pela administração, mas a ideia não é denigrir o nome da cidade, certo? Mas mostrar que pode melhorar sim e deve melhorar. Nós precisamos sim brigar pela melhoria da nossa cidade, tem locais maravilhosos, mas a infraestrutura infelizmente deixa muito a desejar. Estou aqui na terceira pedra mostrando para vocês essa beleza que é aqui, esse ponto aqui, tem mais pontos claro muito bonito aqui da cidade, mas principalmente esse aqui, nesse local aqui. É muito bonito, muito interessante e que é bem frequentado por turistas e enfim. Mas, claro, precisamos pedir que os usuários da praia também não deixem seu lixo jogado para todo lugar. É claro que a minha intenção não é mostrar só o lado negativo da cidade, mas também a beleza que tem aqui em Itapuá, Santa Catarina. é claro, salientando que pode sim melhorar e precisamos sim pedir melhoria, uma vez que é obrigação do poder público melhorar o bem-estar da população que aqui vem todos os verões. E não é diferente nas férias, a cidade lota. Então nós precisamos de tudo, de muita infraestrutura e precisamos sim cobrar da administração e cobrar também do usuário que não deixe o seu lixo jogado em qualquer lugar. Que precisamos sim de mostrar que a cidade é uma cidade tranquila e que podemos e devemos cuidar mais na nossa cidade. Ok? Um abraço para vocês que me acompanham aqui pelo canal. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Não se esqueça, compartilhe os meus vídeos, avise os amigos, mostre o trabalho que a gente tem feito aqui na cidade de Itapuá. Claro que vamos mostrar muito mais ainda com a participação de vocês, é claro. Então por isso que a gente precisa muito de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.